Isso aí, um lado é que tem estrela e troxa, e o outro lado é que? Ou é o contrário? É, o contrário. O lado daí está na ferramenta. Desilhe isso. Desilhe, né? A capacidade da pessoa se adaptar. É, eu vou te dar uma ferramenta. Eu vou te dar uma ferramenta.